Tudo era apenas uma brincadeira Peninha está entre os maiores cantores e compositores brasileiros Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre Ele começou sua carreira em 1972, mas o seu primeiro sucesso foi a música Sonhos que foi incluída na novela Sem Lens e Sem Documento, vendendo milhares de cópias Certamente eu vou ser mais feliz Estamos em 2022 e ele continua em atividade Recentemente ele lançou até uma música nova, chamada Nossa História Mas Peninha ficou mais conhecido pelas suas composições Ele tem músicas com vários cantores, são músicas que fizeram muito sucesso Ele é um dos compositores mais requisitados da música brasileira A gente já tem um vídeo aqui no canal que mostra algumas composições e conta um pouco da sua história Então nesse vídeo a gente vai pular direto para as composições Então fique aí, assista o vídeo até o final, que o vídeo está sensacional Pessoal, mas antes da gente ir para o tema Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixe o seu like A sua inscrição ajuda muito o nosso canal a crescer E a gente está fazendo o possível para ter vídeo novo toda semana aqui para vocês Dito isso sem mais enrolação, bora para o vídeo Só um pequeno lembrete As músicas a seguir são composições de Peninha e algumas vezes em parceria com outros grandes compositores E a gente fez o seguinte A gente vai mostrar 10 músicas compostas por Peninha que foram gravadas por ele mesmo E na sequência serão músicas que foram gravadas por outros cantores Então bora conferir Quanto tempo procurei A metade que completa Quanto tempo procurei O abraço de verdade Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso eu me envolvesse só seria De momento Por eu ter me machucado Me bateu uma vontade De chorar Me deu um nó Na garganta Um aperto aqui no peito Contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Você entrou no meu mundo Pensou que era a dona da situação Ah, que pena Você gosta de sonhar Olhando as estrelas O meu sonho é mais real Depois do amor É, e é por tudo isso que está dando certo Não adianta nada Pra nós No calor do desejo Transar Não aguento mais viver assim Quem me quer Mal me quer Eu gosto de andar sozinho Eu creio em um disco voador Eu vou levando a vida A vida me levando Quem sabe amanhã Talvez O tempo coloca tudo No seu lugar De um modo lindo Vou domando O meu destino De cara nova Vou Tentando me encontrar E com você Eu topo Todas Eu me ligo E rola uma troca De energia A gente se renova Por você Eu tenho feito E faço tudo O que puder Pra que a vida Seja mais alegre Do que era antes Eu me ligo A você Às vezes No silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Por que você Me deixa Tão solto Quando a gente gosta É claro Que a gente Cuide Estão falando Pra eu tomar Cuidado Que eu posso Sofrer Quero ser feliz Você também Me levar Pra onde Você for Eu jurei Pra mim Que nunca mais Iria amar Ninguém Por eu Deu E machucado Machucado Você está Sozinha Eu também Estou sozinha Então vamos juntar Seja eterna Enquanto dure Esse amor Que dure Para sempre Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Ah, eu adoro Amar você Você faz tudo o que eu posso Quando se deita comigo Solta essa voz lá Essa tal felicidade Sempre Seus beijos Olha, o sol E vem ficar comigo Muda Muda que eu te ensino a me queirar Falo não Falo não Porque sou eu Mais amor igual Olha lá vem o sol Vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Quando você me queria Eu não quis Um amigo me falou Que a poeira vai baixar Pra falar a verdade Na realidade Gosto Isso não é nenhum segredo E como é gostoso gostar Tem coisas que a gente sente E o fundo do coração Quando você rir pra mim Se me toca sem querer Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Eu não quero mais saber Amor à toa Isso não me satisfaz Nem dá prazer Tô afim de amor Como uma só pessoa Só canso Lindo Tô que nem criança Hoje eu quero luz De sol e mar Música Música Música